Olha só, falando de um problema na região oeste do estado, muitos pais de Regente Feijó enfrentam uma situação complicadíssima, viu? Hoje a greve dos professores das creches municipais entra para o quarto dia. Agora mais categorias aderiram ao movimento e por enquanto não tem nada de acordo com a prefeitura. Com reforço na adesão à greve, mais servidores foram para a frente da prefeitura como forma de protesto. O Érico, que é motorista, também cruzou os braços. Ao menos 10 profissionais do mesmo setor fizeram o mesmo. Estão indignados com a desvalorização na categoria. A perda salarial é grande. Se você levar em consideração um funcionário que receba mil reais, 25% reflete em 250 reais. Isso reflete depois nos quinquênios, sexta parte e principalmente na hora que aposentar. O funcionalismo hoje está desmotivado. Na educação, os professores do ensino fundamental também aderiram à paralisação. Querem o pagamento do piso na categoria de 2.400 reais e que, segundo eles, está defasado. A gente fica indignado, é uma sensação de desgosto, né? Porque a gente trabalha para isso, né? Nós estudamos, batalhamos e merecemos ser respeitados. Agora são oito creches fechadas e seis escolas de ensino fundamental com aulas parciais. Mais de 1.100 crianças tiveram a rotina afetada. No caso, meus pais trabalham de tarde, então eu tenho com quem deixar meu filho. Mas tenho certeza que tem muita mãe aí que não tem com quem deixar, trabalha longe e a única solução é a creche, né? Na saúde de Regente Feijó, os servidores levaram uma faixa anunciando a greve. Em menor número, ainda buscam apoio de outros profissionais. O atendimento nas unidades não chegou a ser prejudicado. O sindicato dos servidores continua firme na reivindicação do piso para os professores. E já para as demais categorias, o pedido é pela revisão salarial, que nos últimos cinco anos só teria sido reajustada duas vezes. Não precisa vir aqui e começar a pagar a partir do mês de fevereiro ou mês de janeiro. Que se faça um parcelamento, mas que se assuma o compromisso de estar pagando durante o ano. As nossas propostas são essas, são de parcelar, de facilitar para o município, porque nós sabemos que as dificuldades não são poucas. A paralisação dos servidores dividiu opiniões pelas ruas da pequena Regente Feijó. Concordo, né? Tem que melhorar. Educação, salário de professor. Dificulta é para as mães, né? Porque daí onde vai deixar as crianças? Bem ou mal, eles estão ganhando. Mas aí prejudica quem? As crianças. Bom, a Prefeitura de Regente Feijó disse que o município já concedeu um aumento no ticket dos servidores de quase 25% e um reajuste de 3%. Mas sobre aí formas de negociação para tentar evitar ou para tentar estimular o fim da greve, não comentaram sobre o caso.